Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 6 de outubro de 2020. Vamos trabalhar aqui com redes de computadores 1, curso de tecnologia e sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós faremos aqui uma visualização de slides, aqui para a gente compreender como funciona o protocolo SPF. Não costumo trabalhar muito com os slides, mas este daqui ficou interessante, e dá para ter uma noção do que a gente fez nas aulas práticas, ver aí uma ilustração através de slides. Então nós verificamos aqui, estudamos inicialmente a parte de roteamento estático, que era fazer o roteamento pelo Linux e pelo Quagga. Fizemos também a configuração de vetor de distância, usando o protocolo HIP, o algoritmo de Bellman Ford. E aqui nós vamos trabalhar com, vamos verificar como que funciona o estado de enlace. Então o algoritmo de estado de enlace, nós já configuramos também, já vimos como funciona, na prática, o protocolo SPF. E agora nós vamos ver aqui um pouquinho da parte teórica, e com algumas ilustrações aí para a gente ter uma noção do que a gente trabalhou aí com a parte de roteamento. Então, uma introdução, vou falar aqui um pouco do algoritmo de Dijkstra, como funciona o roteamento por estado de enlace. Vamos fazer um exemplo de disponibilidade ali, um comparativo entre o HIP e o SPF. Bom, começando ali pelo principal, nós temos aqui o modelo ISOASE, e algoritmos de roteamento e roteamento por estado de enlace, apenas fixando aqui que são informações, protocolos e informações, funções aí da camada de rede. Muito bem, o algoritmo de vetor de distância foi o que operou no início da internet, junto à ARPANET, até 79. O protocolo mais comum de ser utilizado na internet era o protocolo HIP naquela época. A internet mesmo, ela veio a se oficializar ali em 1983, mas até então, como era chamado de ARPANET, já utilizava o protocolo IP, e nesse caso ali nós tínhamos o protocolo HIP, Routing Information Protocol, que já fazia esse trabalho. Aqui nós podemos ver que a comunicação, por exemplo, do roteador A para o roteador B, seguia aqui um enlace direto, aqui 128 kbps nessa ilustração, e a preferência do protocolo HIP por fazer contagem de saltos, o protocolo HIP prefere alcançar o destino através do caminho que tiver a menor quantidade de saltos. Neste caso, não interessa aqui qual é o melhor enlace. Vejam que o enlace por baixo aqui é melhor, 10 megabits, 10 megabits, 10 megabits. É um enlace muito mais rápido aqui para transmitir os dados que um enlace de 128 kbps. Apenas uma ilustração para a gente entender aqui que o protocolo HIP faz a escolha por quantidade de saltos. O protocolo HIP tem alguns problemas em comparação ao SPF, tem uma convergência lenta, ele sofre com oscilações, para isso ele precisa de algumas ferramentas adicionais como o Split Horizon e Hold-on Timers, que são o Split Horizon para evitar divulgar rotas pelo mesmo caminho de quem já recebeu essas rotas. Outro tipo de problema de oscilação de rota, quando o Hold-on Timer é ativado, ele segura uma rota para evitar ali quando há uma intermitência em uma interface. Então ele tem esse tipo de problema também. Além disso, tem um problema de contagem para o infinito, onde uma rota que já falhou por um caminho acaba sendo divulgada por outro caminho, mesmo inexistente. Isso faz com que a rota acabe tendo uma contagem para o infinito. Uma solução para a contagem do infinito foi colocar uma distância infinita de 16 saltos, e isso acaba limitando também o HIP para o máximo de 15 saltos. Então, se você tem ali entre duas pontas mais de 15 roteadores, então o protocolo HIP já não pode operar. Claro, nada que não seja também configurável pelo administrador da rede, mas por padrão ali do protocolo HIP, ele é limitado a 15 saltos. Então, para melhorar essa situação aí, foi lançado o protocolo estado em LASSE, um novo algoritmo aqui chamado OSP, perdão, um novo algoritmo chamado Short SPF First, ou seja, procura aí pelo menor caminho. É um artigo lançado aí por McKillen na década de 80. Em 1989, saiu o primeiro documento RFC com o protocolo OSPF, que é o Open Short SPF First. Então, aqui está um pedacinho do artigo que leva a essa nova solução. Qual que é a diferença com o HIP nessa nova solução? É que agora, com o algoritmo de estado em LASSE, o protocolo OSPF, exemplos de protocolos, temos o ISS, que é Intermediate System e Intermediate System, um roteamento mais baseado no enlace. Nós vamos nos focar aqui no protocolo OSPF, que é o mais comum aí de ser utilizado nos provedores. É um protocolo aberto da internet e esse protocolo aqui, o mais comum dele ser aplicado é com uma métrica de largura de banda. Então, no nosso exemplo aqui, nós podemos verificar que para chegar da origem A para destino B, como o HIP preferia um salto direto, aqui nós temos a preferência pela melhor largura de banda. Também temos várias vantagens aí, como convergência rápida, é um protocolo mais robusto em relação ao HIP, é a busca pelo menor caminho, pela largura de banda, e o SPF, short SPF first, utilizando o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra foi publicado em 59, o autor, o algoritmo leva o sobrenome do autor, Dijkstra, ele soluciona o problema do caminho mais curto, a representação através de um grafo e utiliza o roteamento por estado em lace. Aqui praticamente lendo o slide, porque na sequência aqui eu vou explicar como funciona o algoritmo de Dijkstra. Aqui eu tenho uma topologia para ilustrar, observem que nós temos aqui uma origem X e nós queremos alcançar o destino Y. Toda essa informação que eu vou demonstrar agora aqui é em relação ao roteador A. Veja que eu tenho os custos, então nós temos aqui os vértices e as arestas. Então o que é o vértice? O vértice é o roteador, as arestas são os links, pode ser serial ou ethernet, e nós temos um peso aqui para cada aresta, entre os vértices, que é a largura de banda. E aqui nós temos uma representação como se fosse um grafo. Representação de um grafo. O que o algoritmo de Dijkstra faz? Ele levanta um custo infinito para todos os roteadores de destino. E a partir do roteador A nós temos o custo zero. Então a gente zera o primeiro custo porque o custo do roteador A para chegar até o roteador A, o custo dele é zero. Para chegar do roteador A para o roteador B, nós vamos mudar o custo do roteador B e o custo do roteador C. Veja que o meu roteador de referência é o roteador A. Veja que para chegar do roteador A para o roteador B, nós temos o custo 3, de acordo com essa aresta. E do roteador A para o roteador C nós temos o custo 2. Então neste caso, o roteador B ganha o custo 3 e o roteador C ganha o custo 2. Tudo isso é calculado no próprio roteador A, não é calculado no roteador B. Então o roteador A tem essa informação e vai calculando. Quando eu dou um ok aqui no roteador A, não há mais necessidade de eu calcular custos para ele, porque ele já alcança ele mesmo com o custo zero. E aqui ele já escolhe o menor caminho. o menor caminho é o roteador C, custo 2. Quando eu chego no roteador C, eu vejo quais são os outros roteadores que ele alcança. Ele alcança o roteador D e o roteador E. Vou calcular, olha só, 2 mais 1 vai dar 3, 2 mais 3 vai resultar em 5. Então o custo para o roteador D é 3 e o custo para o roteador E é 5. Claro que o roteador D tem o menor custo para chegar até lá, então nós vamos dar um ok aqui no roteador C, já fechou em custo 2, e vamos trabalhar com o roteador D. O roteador D alcança o roteador B e o roteador F. Inclusive o roteador F já chega até o destinatário. Então vamos calcular, para o roteador B vai ficar 2, 3, 7, e para o roteador D vai ficar 7 e 1 vai ficar 10. Então agora nós temos um custo para chegar até o roteador F, e agora nós temos dois caminhos para o roteador A chegar até, do roteador D para o B, do A até o B. Nós temos pelo roteador A alcançar o custo 3 ou fazer todo o caminho pelo roteador D e com o custo 7. Claro, o menor caminho é o roteador B. Então será fechado aqui o roteador D com o ok e nós passamos agora a trabalhar com o roteador B eliminando esse custo novo que a gente trabalhou aqui. Veja que o roteador B, o custo 3, digamos agora, é o escolhido. Então nós temos agora um novo trabalho aqui, verificar os próximos roteadores sendo que os outros já estão com o ok. A gente já verificou o menor caminho. Então voltando aqui, o roteador B não precisa comparar com o A porque já está fechado o ok e não precisa verificar com o D também porque já tem o ok. Próximo passo é verificar com o roteador E. O roteador E ainda não tem o ok, então vamos ver qual será o custo para chegar até o roteador E. O roteador E por C o custo é 5 e o roteador E por B o custo é 4. Então o menor custo é por B. Mudou a rota. Fecha um ok no roteador B e agora vamos para o roteador E. O roteador E pode comparar com o C, já fechou, o B também já fechou com o ok. Então ele vai comparar agora com o roteador F. O roteador F nós temos dois custos. O custo 10 pelo roteador D e o custo 8 pelo roteador E. custo 8 é o menor caminho, ou seja, encontramos aqui o menor caminho entre A e F é via roteador A, B, E e F. E assim nós conseguimos alcançar o destino. Claro, fecha um ok ainda aqui no roteador F e pronto. Então esse é o nosso caminho de X para Y. Muito bem. Agora vamos imaginar a seguinte visualização. Vejam que esse cálculo do menor caminho foi feito apenas pelo roteador A. Esse é o algoritmo de Dijkstra, que é fazer o Short S Path First. Então a visão do roteador A é esta, do Desktop X aqui para chegar até o Y. O caminho é o A, B, E e F. Essa é a visão apenas do roteador A. Como eu tenho apenas a visão do roteador A, o que eu posso fazer? Eu tenho o menor caminho entre X e Y, consigo alcançar o Y fazendo um ping, mas agora eu preciso, digamos ali, fazer com que esse roteamento também seja visível pelos outros roteadores. Então essa é a visão do roteador A. A visão do roteador B até a rede Y, beleza, é só pegar ali uma parte do grafo, ele consegue alcançar o Y. O roteador C não tem essa informação, o D não tem essa informação. O A e o F basta pegar a parte que resta, e o F e o Y a parte que resta do grafo, também eles conseguem alcançar o Y. Por que isso ocorre? Olha só, se nós passarmos esse grafo completamente aqui para o roteador C, o roteador C não faz parte dessa solução de menor caminho. Então o roteador C não tem o menor caminho para Y. O ideal seria a gente fazer ali uma, executar esse algoritmo em cada roteador, ou fazer uma cópia de grafo entre eles. Então o algoritmo de Dijkstra para roteamento com uma visão estática seria repassar a cópia dos grafos, mas isso é ineficiente. Então falta escalabilidade, imagine você passar os grafos de uma cópia de um para o outro e na medida que você adiciona redes e roteadores na sua topologia afeta a escalabilidade. Já uma solução é fazer um roteamento dinâmico com Dijkstra, que é você monitorar o estado em laço, ou seja, o link state, verificar o estado da interface de rede e uma instância de Dijkstra para cada roteador. Assim nós chegamos a como funciona o protocolo SPF, que é o estado de enlace. Você tem uma visão mais dinâmica e completa da rede, a convergência se torna muito mais rápida, robusta, escalável, alta disponibilidade. Claro, eu estou lendo aqui, mas eu vou demonstrar para vocês aqui em mais um cenário. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho esta topologia, um pouco diferente do anterior, vejam que eu tenho três enlaces DA, é o que é necessário ao monitorar, eu tenho seis LAS e oito links entre os roteadores. O que eu preciso monitorar no roteador A? Eu preciso monitorar o link 1, o link 2 e a LAN 1. Eu tenho aqui a largura de banda de cada interface e qual que é o estado de cada enlace? Ativo, ativo e ativo. essa informação eu vou gerar aqui um pacote de rede. Esse pacote de rede ganha um número de sequência, é o primeiro, então o número de sequência é 1 e o próximo número de sequência atualiza o estado dos enlaces do roteador A. Esse pacote é chamado de Link State Advertisement, ou seja, aviso de estado de enlace e esse pacote ele é gerado no roteador A divulgando como está o estado de enlace de cada enlace que ele tem. Obviamente aqui carrega o endereço IP também. Então ele manda esse pacotinho para os roteadores vizinhos. Aqui tem uma diferença com o protocolo RIP. O protocolo RIP ele faz uma cópia a cada 30 segundos da própria tabela de roteamento para o vizinho. Aqui não, aqui com o SPF é verificado aí o estado dos enlaces e uma cópia para os vizinhos que fazem uma inundação, ou seja, automaticamente os vizinhos além de coletarem esse pacote eles também já repassam rapidamente para os outros roteadores vizinhos para que toda a topologia saiba que o roteador A fez uma divulgação do estado dos enlaces do roteador A. E na medida em que os roteadores começam a fornecer esses pacotes para os roteadores vizinhos cada um conta para o outro qual que é o estado do enlace percebam que há uma inundação em geral e todos os roteadores formam ali um banco de dados de anúncios. ou seja, cada roteador tem um banco de dados agora com informação dos roteadores vizinhos e com isso nós temos uma convergência muito rápida. Claro, nesse momento também da convergência topologia há uma grande troca de pacotes entre os roteadores usando bastante banda da rede mas isso aí compensa muito em comparação ao tempo de convergência e recuperação dos protocolos de estado do enlace principalmente o ASPF então no momento em que fechou aqui todos eles tem um banco de dados de anúncio eles vão precisar executar o Dijkstra em cada um desses roteadores cada roteador roda o seu próprio Dijkstra e por fim todas as redes podem ser alcançadas cada um montou a sua própria tabela de roteamento o roteador A ele conseguiu aqui fazer uma tabela de roteamento com base no algoritmo Dijkstra e com a informação de anúncio de todos os roteadores e agora ele consegue alcançar aqui todas as lances então ele tem um caminho de roteamento para todas as lances assim como os outros roteadores também conseguem alcançar todas as outras lances ok agora mais uma ilustração aqui do protocolo OSPF o que acontece quando ocorre uma falha de um link então nós temos aqui mais uma ilustração uma topologia um pouco diferente eu tenho o roteador perdão eu tenho o desktop X e o desktop Y um servidor aqui no desktop Y e vou executar um comando de ping para o Y deixar um ping contínuo a gente fez esse laboratório prático e algumas vezes vocês podem ver agora um desenho de como ocorre essa convergência de novo caminho então o ping vai chegar até o servidor Y e nós vamos ilustrar a falha no link essa falha vai ocorrer aqui entre o roteador E e o roteador F notem que o ping continua mas como ocorreu uma falha mudou o estado de enlace o estado de enlace do roteador E com o roteador F foi modificado de ativo para falha ou inativo então com isso há um LS1 link state update ou seja atualização do estado de enlace que é um pacote que é enviado do roteador E e do roteador E indicando para os roteadores vizinhos que houve uma falha naquele enlace que aquela rede já está indisponível assim todos os roteadores vizinhos vão fazer um anúncio uma atualização uma inundação na rede também é o termo flooding flooding em inglês que é inundação de pacotes eles avisam aos roteadores vizinhos e rapidamente todos os roteadores atualizam a sua tabela de roteamento executando o algoritmo da extra e aqui nós temos uma nova rota e assim o x e o y perdem poucos pacotes ali para comunicar entre uma topologia redundante com alta disponibilidade por isso o SPF é um protocolo bem utilizado em redes de computadores bom para finalizar tenho aqui um comparativo vetor de distância versus estado de enlace basicamente RIP versus o SPF historicamente o protocolo RIP vamos ver aqui a primeira linha o protocolo RIP operou na internet quando era ARPANET ainda o protocolo RIP pode ser utilizado em redes pequenas ainda é aplicável em redes pequenas o estado de enlace ainda é muito utilizado e os provedores tem uma preferência pelo protocolo SPF a visão da topologia do roteador que utiliza o vetor de distância é apenas a perspectiva do roteador vizinho obviamente porque ele recebe ali uma cópia da tabela de roteamento a tabela de roteamento nada mais é que um vetor com a distância em saltos até as redes vizinhas a perspectiva da visão da topologia dos protocolos de enlace é a visão completa de roteamento visto que ele recebe um anúncio e mensagem de inundação e esses anúncios ali é possível montar um banco de dados e ter uma visão completa da topologia o consumo de CPU do protocolo RIP é menor obviamente porque ele precisa a cada 30 segundos fazer uma cópia do roteador vizinho ele também recebe uma cópia então para fazer o cálculo do protocolo RIP ele tem um consumo de CPU maior tanto que quanto maior a tua topologia é melhor que os teus roteadores tenham CPU capacidade suficiente capacidade computacional suficiente para trabalhar com o tamanho da rede então por exemplo se você tem uma rede pequena e você compra um roteador simples no momento em que você escala a tua rede você aumenta a tua rede é possível que seja necessário trocar os roteadores que tem uma capacidade maior de uma capacidade maior de processamento consumo de banda é constante o RIP precisa a cada 30 segundos anunciar para os vizinhos a tabela de roteamento o estado do enlace tem maior consumo de banda no momento da inundação porque os demais mandam o pacote hello que é um pacote pequeno apenas para avisar que o enlace está ativo escalabilidade o RIP que é um protocolo vetor de distância ele está limitado a 15 saltos e o IGRP é um protocolo proprietário da Cisco que é o interior gateway routing protocol ele está limitado a 100 saltos já o estado de enlace o limite é computacional então qual melhor for a capacidade dos teus roteadores para trabalhar com o roteamento e recomputar o Dijkstra então quanto maior pode ser a tua rede a convergência do RIP ela é lenta porque ela precisa de um tempo para fazer a cópia da tabela de roteamento e receber dos vizinhos até a convergência chegar a todos os roteadores do estado de enlace é extremamente rápido porque no momento que muda um enlace na topologia todos os roteadores ficam sabendo o vetor de distância tem o problema de contagem para o infinito então ele pode ser enganado por uma rota que não existe mas o estado de enlace não pode ser enganado porque ele tem uma cópia de todos os estados de enlace a implementação do RIP é simples é só copiar a tabela de roteamento e repassar a do estado de enlace é um pouco mais complexa não complexa ela é não complexa digamos assim ela é complexa em comparação ao protocolo RIP porque precisa executar ali o algoritmo de Dijkstra oscilações intermitência isso aqui quer dizer por exemplo quando há um ataque de negação de serviço ou quando por exemplo algum roteador ali tem uma interface que ativa e desativa em vários momentos ou seja intermitência quando uma interface de roteador ela ativa e desativa muito rapidamente várias vezes intermitentemente isso faz com que o protocolo de roteamento modifique a todo instante o protocolo RIP ele tem ali uma solução de hold on timers esse hold on timers ali é segurar um temporizador para manter segurar aquela rota para verificar se realmente ali é necessário modificar o roteamento o estado de enlace tem um problema com isso então se esse ataque ocorrer ali no protocolo de estado de enlace executar o Dijkstra cada vez que muda o estado de enlace imagine uma topologia com milhares de roteadores mudou o estado de enlace ele tem que recomputar o Dijkstra a todo momento por causa de uma interface mas para isso também tem soluções ali eu deixei como atividades tem um algoritmo lollipop que resolve isso aí deixei como atividades para vocês pesquisarem verificar como funciona os protocolos de estado de enlace para se recuperarem ou para evitarem problemas de intermitência e exemplos de protocolos de vetores de distância de estado de enlace obviamente protocolo RIP o IGRP da Cisco e estado de enlace nós temos o SPF e o ISS o ISS também é um protocolo aberto e ETF então aqui no protocolo fechado que nós temos aqui é o IGRP bom basicamente é isso obrigado aí pela atenção os vídeos práticos aqui dessa parte teórica que eu apresentei que a gente já fez a gente fez a configuração foi bem interessante a gente viu ali como que fez uma comparação entre o RIP e o SPF recomendo que vocês façam os laboratórios e assistam essa apresentação para fixar o conteúdo aqui eu não escrevi nada achei que ia precisar observar mas é isso aí obrigado pela atenção até os próximos vídeos até mais